Ae, chefinho! Finalmente! Olha, nosso dia tão sonhado! Valeu apenas minhas indicações, né? Claro, metade é sua! Arrasei! Olha, finalmente, galera, H2O no Parque, o primeiro evento nacional de food trucks do Brasil, onde nós vamos poder nos jogar em toda essa gastronomia de rua em um só lugar. E pra honrar a nossa fama de absurdamente gulosos, a gente vai se acabar em todos eles. Ó, cola com a gente, vem cá! Vamos! Calor! Aqui nesse Parque Lage, pra começar, vamos esquentar mais ainda com chili beans. Que que é isso aqui, gente? Mais pimenta? E com chips de mandioca. Me gusta mucho! O que que tu me recomenda pra sentar com um tapas bem gostoso? Com um palberto de vinho rosé geladinho. Bora! Já peguei meu vinho, agora vou pro venga. Venga! Venga! Olha, essa croqueta com esse vinho é de levar pra casa. Ah, é! Meu casal favorito! Os meus indiozinhos do Tapia. Olha, eu quero saber se tem alguma receita especial pra mim hoje. Crocante! Ácido de espinafre, coisa bem pra saúde. Olha, que coisa linda! Um frango ao curry 100% porto-alegrense também. Ah, é! Que saudade! Olha, esse monte de cerveja, gente, eu quero com mate, porque eu acho que não tem nada mais Rio de Janeiro do que isso. Que delícia! Essa fila já é uma pista! E eu vou ficar aqui, ó, esperando meus gotinhos. Bom, a boba e taça é um blend de carne de cordeiro com linhaça, molinho de hortelã, creme cheese e rúcula num pão muito especial. Estômago agradece! Minha família portuguesa favorita! Cadê meu brigadeiro, Mônica? Que saudade! Olha só, meu chocolate bel, de carne, maionese, iogurte, farofa de bacon, queijo, lupão de abóbora e cebola caramelizada. Me fala desse bolo molhado que eu ainda não conheço, mas já considero facas. Entendeu? E essa trip valeu mais que a pena. Beijo, até a próxima!